Como é que o Leminski falava, distraídos venceremos, né? De distrair mesmo, sair dessa auto-opressão que a gente se coloca. E que, evidente, a sociedade fica multiplicando isso como se fosse a única maneira de se viver. A gente fala sobre sociabilidades, modos de pensar a sociedade de formas diferentes. É algo que, para mim, faz muito sentido, sabe? Faz parte da minha vida, de como eu tento me colocar no mundo. Então, como faz parte de mim, eu acho que o principal gatilho foi tentar me entender também qual que é o meu lugar no mundo, quais são as possibilidades de interações sociais que eu posso construir com as pessoas. Os entrevistados, né, claro, do Fora da Caixa, eles não necessariamente trabalham com cultura, tirando um dos casos, né, que é um ator, que é o Mauro Zanato, ele vai falar sobre teatro. Mas em todas as áreas que a gente entrevistou, há muito disso, dessa preocupação de como continuar fazendo o que nós acreditamos em face de tempos tão sombrios, de algo tão assustador, de tantas transformações que podem ou não interferir na continuidade das nossas esperanças. O Fora da Caixa, ele teve uma carreira que eu acho muito positiva, foi uma experiência muito legal. Ele passou já por 40 festivais, né, em 14 países, então foi uma carreira que eu considero muito boa, assim. Ele estreou em janeiro de 2017, numa sexta-feira 13, de lá pra cá ele foi atravessando aí vários estados brasileiros, vários países, e eu acho que a recepção também foi muito positiva. Tive muitas experiências de ir pra festivais, trocar ideia com a galera, conhecer outros realizadores, outros pontos de vista. O prêmio aí agora, né, teve agora em 2018, lá nesse festival, e como é que foi também a recepção disso, saber quem venceu esse festival, que é bem tradicional, né? Sim, foi uma grande surpresa. Um amigo meu que conheci num festival também, ele estava lá, ele me contou, falei, ué, que coisa maravilhosa, então foi incrível, principalmente considerando que ganhou numa categoria de cinema universitário, né, ganhou na categoria documentário universitário, que pra mim é fantástico, assim, de, ainda na universidade, ter um reconhecimento por algo que eu estou fazendo, né, e poder também, acho que o principal pra mim é poder representar a instituição, né, na hora de me inscrever lá, colocar o filme, você coloca a instituição, né, eu coloco o FPR com muito orgulho, fico muito feliz. E o que é fazer cinema universitário? É uma loucura, na verdade, né, porque às vezes você não tem tanto equipamento, vamos chamar assim, quanto, sei lá, outras instituições, não sei, na Federal a gente tem, assim, algumas câmeras não tão boas, não tão legais, mas isso eu acho fantástico, na verdade, porque pra mim o cinema, ele nasce justamente do que é adverso. Eu acho que quanto mais equipamento você vai ter, mais condições ali pra você fazer, você vai ficar perdido em firula técnica, né, você vai pegar e, não, agora eu vou fazer aqui uma pós-produção, não sei o quê, e às vezes não, quando você tem pouco, você consegue pegar no principal do cinema, que é a criatividade. Nós estamos passando por transformações sociais muito grandes e, de certa maneira, nós estávamos já habituados ao modo de produção no cinema, de fazer no cinema cada vez mais, estava crescendo muito essa indústria cultural que nós tínhamos. E agora, com essas transformações, a gente vai ter que, mais do que nunca, pensar fora da caixa. Como que a gente vai manter vivo o nosso cinema? Ter esperança, mais do que tudo, principalmente universitário. Tem que estar saindo da universidade pra ir pro mercado, pra ir, pra tentar um edital, pra ir, enfim, pra criar um tipo de cinema novo. Então, acho que essa galera precisa continuar acreditando. Obrigadão, Eduardo, pela presença aqui. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Como eu disse, é um prazer imenso estar aqui, receber esse acolhimento da universidade que eu estou e que eu amo de paixão essa UFR. Obrigado. Obrigado.